A CIDADE NO BRASIL Tevidentes, eu tenho algo no coração com meu papá, porque vocês não passaram bastante a meu povo e vocês me compreendem. Dia 2 de maio, neto 50 anos passaram a resultar um acidente diante da costa de Saint Croix, na U.S. Virgin Islands. Não é um avião aqui, mas é um avião com minha namorada também. Eu nunca me lembrei, e neto agora que dia 2 de maio, de ano aqui, cumplindo 50 anos, minha mulher estava me acostumada para me poder colocar uma flor na parte na Hato, agora estou trabalhando na onde seu nome para gravar a Curaçao International Airport, Margareth Abraham Plaza. Mas o coronavírus levou todo o meu pensamento, todo o meu desejo, como eu não posso vir e não, assim, se qualquer um de vocês não passa a banda dia 2 de maio, já sabe, dia 2 de maio, quando três horas de maio, entre três e quatro horas, eu coloquei flor para mim, se casualmente coloquei, não coloquei a gente, se não, basta a gente, mas que não pare a gente a gente para mim, dia 2 de maio, três horas de maio, então eu me deixei muito feliz, com a assina, estávamos a mim mesmo a pôr ele e não, recordando o dia trânsito e muito malo na 50 anos passaram na Saint Croix. Assim, está uma peticão pequena para mim, mas a gente tem que fazer uma pessoa que, talvez, pudesse conseguir fazer isso para mim, quarta dia 2 de maio, três horas para quatro horas de maio, quando o acidente tomou o lugar, nem 50 anos passaram. para mim, de repente, eu tenho que ver que eu tenho uma pessoa que é um grande grande, essa época, e não o governo que são 50 anos passaram com o tremendo, o povo e o governo não tem que me atratar, não? Mas eu vou para Europa para eu voltar para mim, mas eu nunca mais venho de volta, mas eu vivo na Europa. Eu tenho a minha família, mas o coração está dividido em dois e eu quero colocar as flores junto com outros familiares e amigos. Mas, lastimamente, não por causa de coronavírus. Eu espero que um de vocês talvez acorde e faça para mim e coloque um pouco de flores em meu nome e em seu nome também. Para tudo o que eu me enamorava assim como um gênero nacional de antias e que escapa muita gente na vida e a mesa baila-gá-me e dia de dia. Obrigado, televidentes. Saque-te uma peticão de meu coração e espero que uma foto de Bosnã lhe possa me favore. Obrigado, turco é bom e um feliz dia verde.